Quem passa pelas principais avenidas aqui de Sorriso já percebe um colorido a mais. São as flores e as folhagens que estão decorando as rotatórias e os canteiros centrais em diversos pontos da cidade. Isso está acontecendo graças a uma parceria entre o Rotary Joia do Cerrado e empresas privadas, iniciada em dezembro do ano passado. Esse projeto surgiu de uma conversa minha com a companheira Karina, numa reunião que a gente teve com o prefeito, o antigo prefeito Rossato, falando que as rotatórias poderiam ficar mais bonitas e surgiu a ideia. Aí o nosso clube, Joia do Cerrado, teve a ideia de fazer a revitalização, buscando parcerias com as empresas, para estar fazendo a parte da revitalização das flores, dos canteiros, junto com os viveiros que assim elas tiverem interesse de fazer. Elizabeth ainda informou que não há regras para adotar um canteiro ou uma rotatória. A única exigência é a vontade de deixar a paisagem da cidade mais bonita e harmoniosa. Ela ainda lembra que todo o trabalho é feito com base em estudos técnicos, inclusive as espécies de plantas são específicas, para que não tirem a visibilidade dos motoristas no trânsito. A pessoa que estiver interessada, a empresa, ou até mesmo pessoa física que tiver interesse em adotar a rotatória, ela pode procurar a Karina Guimarães, que é a nossa coordenadora do projeto do nosso clube, Joia do Cerrado, e ela pode estar buscando esse apoio com a Karina, a Karina vai explicar como que funciona, mas a princípio seria assim, adota a rotatória e fica responsável pela manutenção do canteiro. Eu estou em conversação também com o vice-prefeito Gerson, porque eles têm um projeto do orto aqui, e aí a gente está buscando também dar continuidade nesse projeto das rotatórias, está fazendo todas as rotatórias, os canteiros, de repente, se tiver interesse das empresas, e junto com a prefeitura, eles estariam plantando as mudas, as flores, e a gente, em conjunto com a prefeitura, dá continuidade também nessa parte. Até o momento, 12 empresas participam do projeto. Destas, seis rotatórias já estão concluídas. A previsão é de que até o mês de junho, todas as rotatórias da cidade estejam revitalizadas. Até esses dias, eu me surpreendi que eu estava andando na avenida, ali perto da igreja, tem o primeiro canteiro que foi feito, e as flores já estão maiores, porque quando começa, quando planta, ela está baixinha, ainda pequenininha, mas ela está muito bonita, aquelas flores ali naquela rotatória. E eu vi pessoas tirando foto, e eu fiquei muito feliz. E aí você escuta comentários a respeito de como ficou bonita a cidade, para quem chega, não deixa de ser um cartão postal para a cidade.